A Dona Eliane, lá de Botucatu, ela quer ver o... Dona Eliane, ela tá dando parabéns, Neto, Maria, Cidadãos, Piracicabanos. Dona Eliane, já já a gente separou, a gente editou, é agora? A gente separou alguns trechos, né Neto? Porque a cerimônia foi longa, né? Ela tá disponível no YouTube e a gente, quem não pôde estar presente, a gente separou um pedaço. Tá disponível na página da Câmara de Vereadores, então você pode entrar lá e assistir na íntegra, né? Então tá aqui, foi editado já uma parte pra gente poder assistir uma noite muito agradável na Câmara de Vereadores. Claro que a gente tem aqui, e vai mostrar pra vocês, né? Algumas homenagens que nós tivemos, não só dos vereadores. De antemão, já agradeço então a todos os vereadores, vereadoras da Câmara de Vereadores da Cidade de Piracicaba, que concedeu esse título tão bonito. E agradeço também as homenagens que nós tivemos ali na Câmara de amigos e apoiadores. Então convido a você a acompanhar toda essa homenagem que foi feita. Um momento muito grato, tanto por mim, pela Maria, a todos e todas que contribuíram pra esse momento tão esperado por nós. Acompanhe só. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Piracicaba, damos início à reunião solene para a entrega dos títulos de cidadão e cidadã piracicabanos ao senhor José Barbosa da Silva Neto e à senhora Maria do Carmo de Mello Trevisan, com base nos decretos legislativos número 18 de 2023 e 34 de 2023, de autoria da vereadora Alessandra Bellucci. Um dos títulos mais importantes dos últimos tempos. E por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos num mundo onde os meios de comunicação digital e TV são aqueles que entram dentro da casa das pessoas. Antes, a gente tinha muitos jornais, revistas, mas hoje não. São os meios digitais, é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram e é o meio de comunicação da TV. E nada mais justo do que homenagear duas pessoas dentro da nossa cidade que levam um jornalismo limpo, um jornalismo neutro, não tendencioso, não tem tendência política. Eles deixam a pessoa que recebem essa informação decidir se está certo, se está errado. E para que lado elas têm que tender? Eles não fazem nenhum tipo de apologia para que você tenha tendência de estar de um lado ou do outro. Eles são neutros. Fora isso tudo, que para mim é muito importante, que o que a gente mais vê hoje é essa tendência das pessoas tentarem entrar na mente de cada um e fazer com que direcionem os pensamentos. Eles não. Eles mantêm a neutralidade. Eles são família. Eles levam um programa tranquilo, um programa leve, uma informação que, mesmo que triste, faça você, no final dela, se sentir consolado. Então, isso é muito importante para nós, que deixamos eles entrarem dentro das nossas casas e através dos nossos celulares, que a gente não desgruda. Então, é uma das informações mais importantes que nós temos na cidade. Eu falo isso com muito orgulho. Eles abraçam todas as causas da cidade, fazendo com que todo mundo seja informado de uma maneira leve, honesta e justa. Então, esse é um título muito importante. E Piracicaba só se orgulha de terem vocês, como jornalistas, fazendo parte daqui. Muito obrigada. O representante da Unimed Piracicaba, o doutor João Paulo Aguiar Jordão Maynard. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria parabenizar a vereadora Alessandra pela iniciativa. Iniciativa essa de felicitar com o título de cidadão piracicabana, duas pessoas tão maravilhosas. Que eu tive a oportunidade de conhecer há muito tempo, já, frequentando o programa de vocês. Ainda nem era da diretoria da Unimed. E lá eu me senti muito bem acolhido por vocês, desde a primeira vez. E eu percebi que lá é um canal muito importante da gente propagar a nossa mensagem de saúde para o nosso povo. E lá também eu vi a preocupação dos dois com a nossa cidade. E, principalmente, com o povo da nossa cidade. O carinho que vocês têm com todos, os que participam do programa. E, depois, nos bastidores, as conversas que a gente tem. Vocês se preocupam mesmo com a saúde do povo. Então, nada mais justo. Acho que merecidíssimo. E venho aqui com muita honra para participar dessa festa. Muito obrigado. O título honorífico de cidadão piracicabano é otorgado a cidadãos reconhecidamente idôneos, naturais de outros municípios, que prestem ou tenham prestado relevantes serviços à comunidade piracicabana. Este título equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. A partir de agora, descobriremos um pouco mais sobre as suas vidas e o que os seus familiares têm a dizer sobre o senhor José Barbosa da Silva Neto e a senhora Maria do Carmo, de Mello Trevisan. Vamos acompanhar no telão. José Barbosa da Silva Neto, o neto, nasceu em São Paulo, capital, em 18 de abril de 1974. Desde o ano de 1999, se dedica à arte cênica teatral, atuando como ator, diretor, professor de teatro e comunicador. De 2002 a 2004, participou do intercâmbio cultural na Itália e Portugal. Exerceu trabalhos na Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal da cidade de São Pedro, de 2009 a 2014. Desenvolveu e coordenou o projeto NUTSP, Núcleo Teatral da cidade de São Pedro. Projeto que proporcionou teatro para crianças, jovens e adultos naquele município. Como diretor de teatro, recebeu 12 prêmios em festivais nacionais, com avaliação do júri técnico popular. Em destaque, o prêmio Mapa Cultural Paulista da Secretaria de Cultura do Estado e o prêmio Cacilda Becker. Sou irmão desse menino aí que gosta de falar, que gosta de bater papo, que gosta de conversar, que se tornou um grande comunicador. Desde pequeno ele dava sinais de que ele seria um comunicador. Ele e a Maria são duas pessoas especiais para mim, que eu amo, de paixão. Torço muito por eles. Tudo que eu posso fazer, eu faço para ajudá-los. Digo ao povo piracicabano que eles são simples, que eles são exatamente o que são dentro do programa e fora dele. Eles têm um carisma enorme, enorme. Conquistam facilmente as pessoas. Como professor de teatro, leciona há 14 anos na Escola de Teatro Profissional Macunaíma, em São Paulo. É com grande alegria no coração que eu recebi esta notícia da homenagem que será feita ao professor Neto, nosso querido José Barbosa da Silva Neto. E, merecidamente, um grande abraço de todos os seus pares aqui do Teatro Escola Macunaíma, professores, coordenação, direção e todos os alunos que têm um carinho enorme pelo seu trabalho. Já como comunicador, no ano de 2009, foi contratado como diretor artístico da TV Beira Rio e associadas da TV Brasil São Paulo, atuando também como apresentador âncora do programa Piracicaba Agora, que está no ar há 14 anos, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, com duas horas de duração, além de duas reprises. Oi, pessoal! Tudo bem? Acabou de terminar o espetáculo aqui no Circo de Teatro Tubinha. E eu e a Angelita recebemos a missão, que eu acho que foi a missão mais fácil que já deram pra gente. Falar dos nossos queridos amigos Neto e Maria. Oh, meu Deus do céu! Coisa boa, né, meu amor? Nossa, nem falho. São pessoas excepcionais. Meu Deus do céu! Desde quando a gente foi fazer a primeira temporada que a gente fez ali na cidade de Piracicaba, a quantidade de que eles ajudaram a gente. Quantas vezes nos estenderam a mão na greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Lembra a greve dos caminhoneiros? Tudo parado e o Neto e a Maria ajudando a gente. Até com gasolina, lembra? Lembro. Tudo não tinha gasolina e eles ajudando a gente pro carro da propaganda do circo. O carro da propaganda não tinha onde abastecer. Eles tiraram do carro deles pro nosso carro. Na pandemia, a gente teve uma força muito, muito grande lá no estúdio dele pra fazer as lives. Nossa, pandemia. Ajudou muito. Tudo assustado, cara. Foi o Neto que ajudou a gente a passar fome. Não, não. Eu falei errado. Não, não. Eu falei errado, cara. Beijo no coração. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês fazem parte da família Itumbi. Nós amamos vocês. Obrigado por tudo sempre. Beijo, tchau. Em 2023, Neto foi eleito por voto popular no Prêmio Midas Melhores do Ano como melhor apresentador de programa de TV de Piracicaba em região. Boa noite, meu amigo Neto. Vamos inverter hoje os papéis, né? Sempre é você que entrevista a gente, faz as perguntas, etc. E nessa noite é a gente que vem falar aqui sobre você, né? Sobre o título que você tá recebendo, proposto pela vereadora Alessandra Bellucci. Eu quero te dar os parabéns, né? Na verdade, você sempre foi cidadão Piracicaba, pela pessoa que você é, pelo compromisso que você tem com a verdade, pelo envolvimento que você tem com o teatro, com a arte, né? Pelo serviço que você presta diariamente no seu programa, né? E etc. Então, um grande abraço a você, ao pessoal do seu programa, a Ana, a Maria e parabéns pela homenagem. É com muita honra que nós, a Patrulha Rural, eu, Jesse, Matias, Rafael e Jefferson, a gente parabeniza você, Neto, pelo título de cidadão Piracicaba. Parabéns a você e Deus abençoe você sempre. Maria do Carmo de Melo Trevisan nasceu em 27 de agosto de 1981, no município de São Pedro, São Paulo. Foi ainda na infância que iniciou seus estudos nas artes cênicas. Eu vi a Maria nascer, não vi o parto, mas a encontrei no mesmo dia e vi ela crescer. Eu sou nove anos mais velho, né? Então, no começo, era uma coisa meio assim de irmãzinha mais nova, meio filha, né? Um sentimento meio assim. E com o tempo que ela foi se transformando, que ela foi se tornando, né? A mulher, a pessoa, a artista, profissional, enfim, jornalismo, passou a ser um sentimento de uma referência, né? Um exemplo, uma admiração enorme, né? Na dança, em 1993, iniciou com a prática da técnica do balé clássico em escolas de dança da cidade de São Pedro, onde se formou em balé clássico pelo método russo Vaganova, em 2001. Entre os anos de 1999 e 2006, ministrou aulas de dança nas modalidades balé clássico, jazz, moderna e contemporânea. Como atriz, desde 1997, participa de grupos de pesquisas cênicas no interior de São Paulo, com destaque aos grupos Andame de Teatro, Cia Procênica e Cia Âmago, período em que atuou em diversos espetáculos teatrais, recebendo prêmios de melhor atriz, atriz coadjuvante e elenco feminino. De 2004 a 2006, atuou como atriz e bailarina do grupo estúdio Anne Kruse, na cidade de Bad Sassendorf, na Alemanha, país onde residiu durante seis anos. Novamente no Brasil, ministrou aulas de iniciação teatral em projetos sociais como o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Projeto Plantando Sonhos, Memória e Produção Teatral do Grupo Andame de Teatro. Parabéns, Alessandra Bellucci, a nossa vereadora. O título de cidadão para Maria e para o Neto não tem palavras. Eles merecem, eles são do meu coração, mas são só do meu, de Piracicaba. Tem um programa lindo na TV Ativa, são pessoas queridas, amadas, respeitadas. Então eu quero cumprimentá-los por esse título e quero agradecer a vereadora Alessandra Bellucci. Que maravilha, Alessandra! Você fez algo superável ao humano, só de Deus, porque Deus colocou no seu coração. Porque o Neto e a Maria são merecedores, são lindos, são de Deus. E moram aqui, ó, no coração da gente. Em 2009, iniciou seu trabalho na TV Beira Rio de Piracicaba, hoje TV Ativa, onde produziu e apresentou diversos programas da emissora nas áreas de entretenimento, varejo e jornalístico até o ano de 2019. Atualmente, em sociedade com Ana Luíza Escolástico e Barbosa Neto, produzem de forma independente o programa Piracicaba Agora, um formato jornalístico inovador que apresenta as principais notícias de Piracicaba e região, além de prestação de serviços. O Neto e a Maria eu conheci há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu entrei para trabalhar no Piracicaba Agora. Já passamos por muitas histórias juntos, muito trabalho desde o começo, muitas histórias tristes, muitas histórias alegres. A gente conseguiu passar por tudo isso porque a gente sempre esteve juntos, né? Maria Trezan, Neto Barbosa, que honra, hein? Parabéns aí pelo título, mais do que merecido, né? Pelo trabalho que vocês fazem aqui em Piracicaba, com o programa Piracicaba Agora, não só lutando pelo bem do povo piracicabano, como sempre divulgando aí as boas notícias, o bem-estar do povo piracicabano. Parabéns, um beijo no coração de vocês. Neto, Maria, você sabe que eu estou com vocês desde os 16 anos, mas comecei a ir a uma criança, bem dizer, um adolescente ali. E desde aquela época até hoje estamos juntos, sempre acreditando nos seus sonhos, no crescimento. E quem começou embaixo sabe que você hoje está no topo, né, Neto? Maria, então quero agradecer vocês do fundo do meu coração, que vocês consideram vocês dois como meus pais. Vocês sabem disso, a gente está todo dia junto e eu amo vocês. Então, nada mais justo do que você receber esse título. Parabéns, Neto. Parabéns, Maria. Neste momento, para receber os títulos de cidadão e cidadã Piracicabanos, das mãos da vereadora Alessandra Bellucci e do vereador Wagner Alexandre de Oliveira, convidamos para se posicionarem à frente os homenageados desta noite, o senhor José Barbosa da Silva Neto e a senhora Maria do Carmo de Mello Trevisão. Pode vir à frente, por gentileza. Solicitamos também a todos os companheiros da mesa que venham à frente para a entrega da homenagem. Neste momento, o doutor João Paulo Aguiar Jordão Mainardi, representando a Unimed Piracicaba, também prestará uma homenagem ao senhor José Barbosa da Silva Neto e à senhora Maria do Carmo de Mello Trevisão. Aplausos 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 Convidamos neste momento para vir à frente e prestar uma homenagem o presidente da BIO Grupo Unidas, o senhor Edivaldo Zoca e família. Podem vir à frente por gentileza. Neste momento, seremos agraciados com uma apresentação do ator Anselmo Figueiredo e da atriz Carla Calado, amigos de longa data dos homenageados. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Um minuto, senhor, por favor. Estamos numa casa de lei e, estando numa casa de lei, vamos ler um decreto. Por favor. Estatuto. No estatuto. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida e, de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito a converter-se em manhãs de domingo. com a palavra para o encerramento desta solenidade, a presidente dos trabalhos desta noite, a vereadora Alessandra Beruzzi. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. Obrigada. que, por favor, tenha visto todas essas homenagens maravilhosas, merecidas. vocês são muito especiais para nós e, agora, com o título muito mais ainda. Muito bom, muito bom, gente. A gente fica muito feliz. Foi uma sexta-feira de muita emoção. Agradecemos, claro, né, a nossa querida Alessandra e a todos os vereadores ali, que, de uma maneira unânime, né, votaram, sim, pelo título de cidadão, tanto para mim como para a Maria. Então, a gente agradece, fundo do coração e foi um dia muito especial, né, Márcia? Foi sim, Neto. Foi uma emoção, realmente, pessoas tão queridas, né, que estiveram presente, que mandaram vídeo para a gente, né, então foi realmente muito emocionante. Está aqui, então, as placas, né, Alessandra, valeu. Está aqui em destaque, tanto aí a placa, né, aí o título de cidadão Piracicabano, né, eu que sou natural da cidade de São Paulo e para a Maria, que é da cidade de São Pedro também, hoje, Piracicabana, Márcia, está aí em destaque. Exatamente, aí, ó, Câmara Municipal de Piracicaba, obrigado a todos também. E aqui do meu lado, você já está vendo um pouquinho também a homenagem que recebemos da Unimed Piracicaba, né, Neto? Quer que eu segure? Mandando abraço para o doutor Youssef. Doutor Youssef, muito obrigado, viu, e toda a diretoria da Unimed está aqui em destaque para você. Enzo, vou pedir para se aproximar, para a Maria, gentilmente, ler aqui para todos que estão em casa. Então, a placa da Unimed diz, Maria do Carmo, de Melo Trevisan, cidadã Piracicabana, a diretoria da Unimed Piracicaba, em nome de seus médicos, cooperados e funcionários, parabeniza pelo título de cidadã piracicabana concedida pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, reconhecendo sua carismática atuação e acolhedora na imprensa local, a divulgar os fatos mais relevantes da cidade no programa de TV Piracicaba agora. E nós estamos aqui também, a placa, né? Muito obrigado, doutor Youssef, por gentileza, Maria, está aqui, ó. Também, José Barbosa da Silva Neto, cidadão piracicabano, a diretoria da Unimed Piracicaba, em nome de seus médicos, cooperados e funcionários, parabeniza pelo título de cidadão piracicabano concedido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, reconhecimento, seu espírito inovador, que transformou a TV e o jornalismo local e a divulgação dos fatos mais relevantes da cidade no programa Piracicaba agora. Muito obrigado, doutor Youssef, muito obrigado a toda a diretoria da Unimed Piracicaba, com essa gentileza, né? Com esse carinho. Muito obrigado, viu? E claro, também, quero agradecer aqui toda a família Zoca, a Biogrupo Unidas, toda a equipe, né? No memorial, olha que lindo, gente, esse daqui é o microfone, um pra mim e um pra Maria, por gentileza, Maria. Enquanto eu mostro, a Maria lê o outro, depois a gente troca, olha só que legal, gente, tá vendo? E aqui tem a plaquinha, pois não, Maria? A plaquinha diz o seguinte, o homem que encontra uma esposa, encontra o bem, homenagem de Abil Grupo Unidas ao amigo José Barbosa da Silva Neto, pelo merecido título cidadão piracicabano, seu Euvaldo Zoca, o presidente da Abil. Obrigado, seu Zoca! E a plaquinha da Maria, linda também, eu dizer. Linda a frase que diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Homenagem de Abil Grupo Unidas, a amiga Maria do Carmo de Melo Trevisan, pelo título, merecido de cidadã piracicabana, o seu Euvaldo Zoca, o presidente da Abil. Seu Zoca, muito obrigado a toda a equipe da Abil Grupo Unidas, muito obrigado a todos, que estiveram ali, os amigos, os parentes, todas as pessoas tiveram a oportunidade de estar aí, os vereadores também, o Polésio estava, o Tiago também foi, o Vagnão, fizeram questão de estar ali, muito obrigado pelo carinho, viu? Acho que a prova maior que a Alessandra falou é algo que eu fico muito feliz, o programa Piracicaba agora, ele está com todos, está em todos os momentos, não só de você de casa, mas na nossa própria família, que estamos aqui juntos, nas palavras que o Bruno me fez chorar horrores lá, e justamente ali na Câmara de Vereadores, que eu tive a oportunidade de falar, a intenção, a Câmara de Vereadores tem uma intenção só, é pela cidade, isso é muito bom, que bom que a gente tem essa oportunidade de ter uma Câmara de Vereadores, que bom que a gente tem o prefeito, os secretários, que bom que a gente tem toda essa estrutura do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em nossa cidade. Então eu agradeço a todos, as autoridades que não puderam ir, também se manifestaram, então juízes, delegados, médicos se manifestaram através de carta aberta ali, parabenizando, muito obrigado a todos, a gente fica muito feliz, a Drogaus fez presente também, um abraço para o Marcelo, né, também estava conosco lá, entre outros apoiadores também, sem os apoiadores a gente não consegue estar aqui, não é verdade? Então muito obrigado, muito obrigado. É a força da TV local, né, é a força da TV local, obrigado a todos. É isso, agradecer muito a todos os presentes, a todos que mandaram mensagem, né, quando a gente mandou o convite, muita gente também justificando, falando que gostaria de estar, então todos que sinalizaram aí, é um reconhecimento, né Neto, a gente fica muito feliz. É isso aí, muito obrigado, as pessoas estão se manifestando também, quero mandar um abraço, né, é emocionante, sim, é emocionante para nós, eu fico muito feliz, muito feliz com essa grande oportunidade, né?